Um casal foi detido por furto em supermercado de Ponta Grossa. Eles usaram o carrinho de bebê do filho para esconder mais de 10 quilos de carne. O casal também tentava furtar outros alimentos. Os dois foram flagrados pela câmera de segurança do supermercado e detidos até a chegada da PM. O casal foi encaminhado à delegacia. O bebê foi entregue ao avô ainda no mercado.